Continua internado, jovem de 18 anos, atingido por um raio neste fim de semana em Pindamonhangaba. A nossa equipe foi até o local onde foi registrada a descarga elétrica. Os amigos ainda tentam entender o que aconteceu e como ele sobreviveu ao acidente. Adriano mora a cerca de 500 metros do local onde tudo aconteceu no fim da tarde do último sábado. Ele conta que sentiu o impacto gerado pelo raio. Quando percebeu que havia sido neste campinho de futebol, no bairro Araretama, correu para ajudar. Eu escutei o barulho, eu estava em casa, eu tomei um choque, aí minha esposa falou, nossa, caiu um raio aqui na rua de casa. Aí eu peguei isso aí correndo para fora e eu vi todo o movimento, aquela movimentação de pessoas correndo, aí veio na minha cabeça. Falei assim, não, caiu um raio direto no campo, aí acertou alguém. Segundo testemunhas, não chovia no momento em que o raio atingiu o rapaz. E o impacto da descarga elétrica fez com que todos caíssem no chão. Adel Rickson Freitas Gomes, de apenas 18 anos, jogava futebol. Este jovem que testemunhou tudo ainda tenta esquecer os momentos de apreensão antes de ter o diagnóstico de que Adel havia sobrevivido. Eu só vi ele caído, com a camiseta rasgada, o short dele, sem boné. Eu pensei, estava sem boné, eu pensei que tinha deitado para fingir que estava do cá do raio. Só que não, ele tinha morrido já. Estava o cabelo, tudo sem cabelo sim, tinha parte. Daí estava branco, o dedo dele não passava mais sangue assim. Eu cheguei, desvirei ele e comecei as massagens cardiorrespiratórias nele, né, devido ao curso que eu tenho, tal de primeiros socorros. E comecei a fazer a massagem cardiorrespiratória nele, fiquei por 15, 20 minutos, mais ou menos, até a chegada do resgate. As marcas no gramado mostram exatamente o local onde o estudante foi atingido. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, 98 pessoas morreram no país no ano passado, vítimas de raios. Entre elas, o casal de Jacareí, Kátia e Luciano. No último mês de dezembro, eles passavam férias no litoral sul, quando foram atingidos por uma descarga elétrica na Praia Grande. Essas imagens mostram o trabalho de socorro às vítimas, mas sem sucesso. Além do casal, outras duas pessoas morreram. Este especialista fala dos cuidados para não ser atingido por uma descarga elétrica. Começou uma tempestade, busque abrigo num carro fechado ou numa residência fechada. Essa é a principal recomendação. Você deve ficar longe de qualquer coisa ligada à rede elétrica ou à rede telefônica. Isto é, falar ao telefone com fio, tomar banho em chuveiro elétrico, ficar encostado numa geladeira. Agora, quanto a ficar descalço ou não, depende de como que é a sua casa. Se a sua casa é de terra batida, aí você não deve ficar descalço. Você deve ficar com um chinelo, com sapatos, com sol de borracha. Agora, nas casas onde tem um piso, aí o risco é menor e você pode ficar descalço. A Santa Casa de Pinda não informa o Estado de Saúde de Adel, apenas que ele continua internado na UTI. Somente no mês de janeiro, o Pinda registrou 1.363 raios. O recorte é para São José dos Campos, com 2.840 descargas elétricas. Bom, no caso do menino Adel, as testemunhas disseram que ainda não estava chovendo. E aí a gente ligou, então, para o grupo de estudos do INPE e uma representante nos disse que antes mesmo de cair o temporal, os raios já começam a ser registrados. A forte chuva do fim de semana provocou alagamentos em três das quatro cidades do litoral norte. Em São Sebastião, houve queda de barreira e inundações de casas em bairros da Costa Sul. Há famílias isoladas. Choveu no fim de semana, o esperado para três meses. Em Caraguá, foi decretado estado de atenção. A cidade registrou o temporal estimado para todo o mês de janeiro. Os bairros Jaraguazinho, Casa Branca e Olaria são os mais afetados. Nesses locais, as famílias foram levadas para residências de parentes. Em Ubatuba, vamos ver aí imagens impressionantes do telespectador Elimarco, que mostra um alagamento. A rua Ayanguera, próxima à Praia Grande, se transformou em um rio. As comunidades mais afetadas são Corcovado, Perequemirim e Pissinguaba. A previsão é de alerta para mais temporal nas próximas 24 horas. Bom, veja agora a previsão para a tarde de hoje. Instabilidades tropicais é que deixam o tempo nublado desde cedo em toda a região. Ao longo do dia, chove forte e também troveja. As máximas na região do Vale, Litoral e Serra seguem elevadas. Hoje, 26 graus devem marcar os termômetros em Santo Antônio do Pinhal. 31 em Ubatuba, 32 em São José dos Campos e 33 em Cachoeira Paulista. Vamos ver agora imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Bom, desde cedo chove nas estradas da nossa região e saí ao quilômetro 156 entre Jacareí e São José dos Campos. Felizmente, não há informações de acidentes e nem de lentidão em todo o trecho do vale, pelo menos nesta segunda-feira. Bom, ontem à noite, um acidente foi registrado no quilômetro 45 da Dutra, em Canas. Três carros se chocaram em um engavetamento. Pelo que você vê nas imagens, a chuva estava intensa. Por causa da batida, os carros ficaram parados em uma das faixas, o que gerou lentidão de um quilômetro. Não houve vítimas. Um motociclista de 47 anos morreu após um acidente no quilômetro 24 da Rio Santos, em Ubatuba. O condutor perdeu o controle, bateu no meio fio e foi arremessado contra esta manilha. Esse acidente aconteceu ontem à tarde. A Dirti Oliveira morreu na hora. No fim da manhã de hoje, um incêndio atingiu parte da fábrica da Gerdau, em São José dos Campos, no bairro Jartim Vale do Sol. O fogo começou em uma caldeira e atingiu o teto da empresa. 40 minutos depois, os bombeiros já haviam controlado a situação e ninguém ficou ferido. Mas por medida de segurança, os funcionários foram dispensados hoje. A seguir, aqui no Bande Cidade, uma reportagem sobre a situação caótica da represa de Paraibuna. Espere para ver já já aqui, na tela da Bande, 1 e 9. E aí